De maior sucesso no Brasil, super simpáticos, os meninos de São Paulo agitaram a balada setaneja mais charmosa da Grande Floripa com a Band FM, é claro. E o Esquenta, bom, o Esquenta foi aqui na Band, com a Casa da Árvore e Band FM. Uma hora de show acústico exclusivo pra quem é ouvinte VIP da Band FM Floripa. Essa festa toda você acompanha no Banco FM Sem Sono, de quinta-feira, logo após o agora é tarde. E a Miss Brasil, Thaisa Thompson, que estava desaparecida desde 2006, retornou ontem pela manhã a Joinville, sua terra natal. Depois de ser declarada desaparecida pela família, Thaisa chegou a ser localizada pela Polícia Federal em Londres, na Inglaterra. A jovem declarou aos agentes que havia se desentendido com seus pais e que não queria mais retornar ao Brasil. As hipóteses sobre o desaparecimento da Joinville e o que ela fazia em Londres são muitos, alguns nem tão bonitos. Thaisa deve dar a sua versão oficial à imprensa ainda nesta semana. Bom, os havaianos acordaram de cabeça inchada nesta segunda-feira, inclusive eu. O Leão da Ilha, que vinha melhor com o adversário figueirense no campeonato, acabou perdendo o clássico, mesmo jogando em casa e com todo o apoio da torcida. A ressacada estava lotada de torcedores do Havaí no domingo. É como diz o ditado, gente, clássico é clássico e vice-versa. Parabéns, Figueira, indiscutivelmente superior em campo. Mas não precisava ser de quatro, sem um golzinho de honra do Havaí. Lamentável. Bom, com o resultado agora, o Havaí saiu do G4, mas segue com chances de acesso. Vamos acreditar. Foi o biciclástico. Fica quieto, Thainá. E você, o que é que vai fazer nesse sabadão? Reserve essa data na sua agenda. É dia 9, na Arena Park, em São José. Uma super festa flashback pra você se divertir junto com a gente da Band. De volta aos anos 80 e 90 com o super DJ Cidinho, que todo mundo conhece dos tempos da tradição. Lembram disso? Bom, eu vou instalar, Selma Light vai instalar, Thainá, Maria Paula, todo mundo é convidado. Quarta-feira eu conto mais pra vocês. Um super beijo e boa semana eu vou tomar a minha... O LG. ...nuzaldina. O LG, tchau, LG. Tchau. Vai com Deus, tá? E ó, quatro LG. Nossa, essa aí vai ficar pra história, gente. Gente, agora eu vou conversar com o pessoal que é muito legal. Que é, ó, o grupo de teatro Trupe da Alegria. Eles são todos, pra onde é que eu olho? Eles são todos professores e resolveram criar esse espetáculo pra uma forma de educação pras crianças de 4 a 6 anos, né, gente? Tudo inspirados por causa dessa pessoa aqui, o Diego, que começou o mestrado e teve essa ideia, né, Diego? Isso. Então, em 2010, quando eu comecei o mestrado em teatro, eu tinha uma preocupação com a formação dos professores e, consequentemente, com a formação de público, dado que principalmente o público da educação infantil é formado muito por seus professores, né? Esses profissionais, na verdade, que atuam diretamente com a criança. Isso que até muitas dessas crianças passam o dia todo na creche, então é ali essa base de conhecimento e de experiência. E é bem o início, né, gente? Gente, é realmente a base de tudo, né? 4 a 6 anos. Sim. Tem que fazer um trabalho muito bacana com essas crianças e levar o teatro pra elas foi uma ideia muito legal. E como é que elas receberam isso, Diego? Então, há 4 anos nós vemos atuando, né, esse é o nosso terceiro trabalho, esses figurinos e esses personagens são desse nosso novo espetáculo desse ano. Nós apresentamos para cerca de 5 mil crianças. Gente! Nas creches. Fora municipal? Nas creches. Todas municipais, públicas, espetáculo gratuito, os figurinos, cenários todos bancados pelos profissionais, né? Nós temos um apoio da prefeitura com espaço para os ensaios e as reuniões que acontecem fora do horário de trabalho e as apresentações, esses profissionais vão trabalhar, então, em outra unidade que nós apresentamos no horário de trabalho deles e vamos para as creches apresentar. Isso é o objetivo do grupo. Em 4 anos, vocês estão já no terceiro espetáculo e eu quero falar agora com a atriz e professora. Você já tinha atuado antes ou entrou na onda por causa do Diego? Bom, eu já, na adolescência, já trabalhava com teatro, né, já fazia teatro com outro grupo. Depois eu estava fazendo um curso também de teatro, mas, assim, a ideia do Diego, eu comprei, assim, de início, né? Por causa que ele foi convidado para fazer uma formação na Secretaria de Educação e, com o trabalho dele, não tinha como não querer ficar com ele. Não tinha como ligar essa ideia. E vocês são em quantos professores, atores? 25. 25, gente? 25 professores da educação infantil. É muita gente, né? Vocês estão aqui todos em personagens, né? Você é quem? Eu sou uma boneca dos Estados Unidos. Gente, mas a pessoa fala português, gente. Como assim? Yes, yes. Mas o espetáculo fala em inglês? Isso, algumas palavras, né, são faladas em inglês. E as crianças entendem. Pois é, isso que eu ia perguntar, até para incentivar também outras línguas, né, para as crianças. As crianças entendem, porque são cinco continentes, né, e todos falam a língua daquele continente e as crianças conseguem compreender todo o espetáculo. Ah, essa é a ideia dessa peça que vocês... Isso. Na verdade, o nosso tema é sempre a diversidade colocada em diferentes ângulos. Nesse espetáculo, a gente trabalha com essas diferenças dos países, assim. Um espetáculo. Um espetáculo culturais. Culturais. A ideia é essa, trazer, enfim, músicas, ritmos, falas, textos, alimentação. As crianças comem polenta com a mama. Opa, não, mas a gente tem que passar primeiro para esse personagem, que eu não sei qual é. Aliás, ela é a mãe. Qual o teu nome? Pode passar o microfone para ela. Você é a... Meu nome é Roseli. Roseli, gente, a Roseli, ela é mãe da Kalinka, né, que é a nossa repórter e, às vezes, apresentadora do Jogo Aberto. Gente, muito prazer te receber aqui. Obrigada. Me explica, você está de quê? Que personagem é esse? Na verdade, eu represento a Turquia. Então, para representar a Turquia, a gente criou o personagem, o gênio da lâmpada. Cadê a lâmpada, gente? A lâmpada não me pertence, amiga. Eu já queria que você faça um pedido. Eu até lembrei em casa hoje, quando estava pegando a roupa da lâmpada, mas eu teria que ter lembrado a semana passada de trazer a lâmpada. A gente não está com a lâmpada aqui, não tem problema. E você é a? Eu sou a Zeli, mas estou representando a colônia italiana. Sou mamama italiana. Eia! É, passo na polenta e sirvo também um suco de vinho. As crianças, gente? As crianças, sim. Vocês ensaiam, vocês são professores, trabalham pra caramba. Vocês ensaiam que horas? Como é que é? A noite. A noite? Sábado. Trabalham o dia inteiro e a noite ensaiam? Isso. Quantas vezes por dia vocês ensaiam no espetáculo? Todas as terças, né? E aos sábados, pra fazer o figurino, pra pintar, pra organizar tudo. Sábado. Se necessita, domingo. Mas deve ser um trabalho muito recompensador, né? Vocês devem fazer isso com muito coração. Como é que é o retorno pra vocês, professores e agora atores, de ver a criançada toda curtindo o trabalho de vocês? Como é que é? É, bem isso. O retorno é esse, né? É o olhar das crianças, a forma com que nesse espetáculo as crianças estão se envolvendo. É um espetáculo que a criança não precisa ficar sentada. Ela se envolve, ela tá em pé, no meio do espetáculo. Ela toca na boneca, ela toca na mama. É interativo, então? Bem assim, né? Ela vai até a caixa que a boneca sai pra dançar. Ela fica dizendo várias coisas, pensando no que tá acontecendo lá dentro da caixa com a boneca. Ela fala na África, ela toca nos animais, sabe? É bem interativo mesmo, assim, a criança. E isso é o... a nossa avaliação é essa. Quando a gente vê as crianças, né? A fala dela, elas saindo com mil conclusões que elas mesmas fazem. A gente não dá nenhuma conclusão. Elas criam o universo delas ali no meio disso tudo, né? Dessa imaginação toda. Como é que faz que os colégios chamarem a Trupe da Alegria, gente? Qualquer colégio pode chamar? Ah, não, não. Ah, como é que é? Não, não. Como é uma pesquisa, né, de doutorado do Diego, essa, né, a outra foi mostrada. Sim. É, os personagens, eles fazem parte de uma... a sua unidade pra assistir. Entendi. É, a Zeli, a Roseli é a mesma coisa. Eu a mesma coisa. Então, cada personagem traz a sua unidade. Mas eu acho que vocês vão ter que começar a repensar isso, hein, gente? Pois é. Porque vocês vão gostar, né? É, aí a gente precisa de uma outra estrutura, né? Porque, assim, depende de cinco salas, depende de um depósito pra colocar todos esses objetos. E aí, todas as vezes que a gente vai, a gente precisa estar lá às sete da manhã, seis e meia da manhã, pra começar a montar o espetáculo. Nove horas, ele está pronto pra começar com a criança. A criança trabalha com o trabalho de vocês, eu sempre fiquei encantada, porque eu tenho filha e sei o quanto ela assimila mais através de teatro. É outro aprendizado. Assimila mais. Só que aí serve de exemplo também, de repente, o projeto de vocês pra outros professores. Pois é, é isso. A gente está aqui falando pra Santa Catarina, pra outros professores também começarem a buscar com o Diego informações, como é que fez. E também disseminar isso, achei fantástico. É, mas a gente pretende, né? A gente pretende crescer, mas precisa estrutura pra isso, né? E a gente tá um pouco... Mas vocês já deram o primeiro passo, né? Claro. Isso já é muito importante. A gente precisa de ajuda, né? Porque as crianças e os professores estão comprando a ideia, assim. As crianças, o olhar delas, a participação delas diz tudo, assim. Não precisa de mais nada. Obrigada pela participação de vocês. Manda um beijo pra filha, aproveita, né? A Kalinka, aproveita. Agora eu entendi por que a Kalinka tava aqui. Agora eu entendi. Vamos dar um beijo pessoal. Já veio o beijo pessoalmente. Gente, obrigada pela participação. A gente encerra o Olhares de hoje e amanhã não tem programa, né, Maria Paula? Não tem, vai ter a transmissão da Copa do Mundo Sub-17. A gente volta com Olhares na quarta-feira. Beijo até lá. Tchau aqui, ó. Sou obrigada, gente, terminar aqui, ó. Tchau! Obrigada, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.